A tecnologia a serviço do homem. Foi com esse pensamento que a escola do legislativo promoveu uma aula sobre o carro autônomo, uma realidade em fase experimental nos Estados Unidos. A empresa Tesla foi a primeira a desenvolver o chamado carro-robô, que não precisa do homem para ser conduzido. No Brasil, a tecnologia 5G, que começa a ser disponibilizada em alguns estados, vai ajudar em muito essa modernidade. Para isso, será necessário mudar a legislação, com alterações do Código de Trânsito Civil, Administrativo e Penal. Com certeza. E nada mais oportuno de estar em uma casa de lei para a gente começar esse debate. Porque além do lado operacional, da regulação, dessa tecnologia, nós sabemos que as estradas brasileiras, o nosso semáforo, os nossos sinais, são extremamente deficitários. Agora, se você vai falar se esse carro vai se deslocar sozinho, como a gente vai responsabilizar em caso de acidente o condutor que não existe? O programador? Essa é a nossa discussão. Se ele avança um assinal, quem vai receber essa multa? E no caso de indenização, no caso de atropelamento, quem vai ser responsabilizado pela indenização dessa vida? Então, essa discussão tem que ser ampliada no Brasil. Não que não exista, mas está muito embrionário, precisa avançar. Então, isso é uma realidade da modernidade contemporânea que o Brasil vai ter que enfrentar essa discussão na modificação do seu ordenamento jurídico. Nos Estados Unidos, a perspectiva é que em 2023, 800 mil carros sejam autônomos. Até agora, 2 milhões e 100 mil quilômetros já foram percorridos em testes, com a obrigatoriedade de se ter um motorista capacitado para que, em caso de falha tecnológica, ele assuma o comando do veículo. Em São Paulo, 27 carros autônomos já circulam pelas ruas da capital para teste, mas com horário e a presença do chamado agente garantidor, que nada mais é o motorista para casos de emergência. O que a gente precisa é ter uma regulação que não deixe em risco a vida das pessoas. A gente sabe que acabou de chegar no Rio de Janeiro a internet 5G e qualquer falha no sistema, isso implica num defeito da tecnologia embarcada. Então, nós precisamos, antes de liberar para esses carros circularem, que essa tecnologia que vai ser remota, o controle vai ser remoto via satélites, talvez de outro país, nós temos uma preocupação de preservar a vida humana. Não só das pessoas que vão estar dentro do carro embarcado, mas as que vão estar ao redor está fora. Em 2017, foi criada a resolução 717 do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, que criou um grupo de trabalho para o chamado carro autônomo. Em cinco anos de vigência, pouco se fez sobre o assunto. Esse grupo teria que ser mais dinâmico, apesar dos anos terem passado, ele não produziu nada objetivo em relação à implementação dessa tecnologia nas nossas estradas. O que vem fazendo são as grandes empresas de tecnologia, como até a Microsoft hoje perceberam, que é um nicho de comércio, estão investindo, fazendo o seu próprio compliance. Elas estão fazendo uma autorregulação. O Brasil não tem. Então, nós precisamos agora é mexer na nossa legislação. tanto administrativa, civil, penal, como na parte de regulação dessa tecnologia, que vai fazer parte já já da realidade do povo brasileiro.